O nosso assunto de hoje, que, o que, em francês. Como eu disse pra vocês, existem, então hoje é uma aula, assim, de conteúdo sobre o que, em francês, né? Como eu tava falando pra vocês, que em português, em francês não, que em português, que, o que em português, por exemplo, quando que eu uso o que em português? Quando eu dou uma explicação de alguma coisa, se eu disser, por exemplo, ah, é a mulher que veio na minha casa ontem, ou ainda. É o vestido que é vermelho, né? Então, existem várias formas da gente usar que. Aqui eu criei duas frases bestas, se vocês quiserem, criem as de vocês, mandem aqui nos comentários, pra gente poder ver também como que eu traduziria essas frases aí. Então, o que, em português, ele vira duas palavras diferentes em francês. Por um lado, eu posso usar o que, e aí a pronúncia tem que ser bem aberta. E por outro lado, eu posso usar o que, e a pronúncia é bem fechada. Quando eu uso um, quando eu uso o outro, existe alguma regra? Existe. Então, olha só, eu vou colocar aqui algumas frases de exemplo, pra gente conseguir entender, tá bom? Vou pôr em português, depois em francês. Então, é a mulher que está aprendendo... É a mulher que está aprendendo francês. É a mulher que está aprendendo francês. É a mulher que está aprendendo francês. Então, a gente tem o nosso primeiro que aqui. É a mulher que está aprendendo francês. Então, como que eu traduziria esse que? Será que eu uso que, ou será que eu uso que? E aqui eu vou ensinar uma regra pra vocês, que vai ajudar demais. Primeiro, essas palavrinhas aqui, elas servem pra gente unir duas frases que são diferentes. Eu poderia dizer, tem uma mulher, ela está aprendendo francês. Ou, é uma mulher, ela está aprendendo francês. São duas frases diferentes. Pra eu unir essas duas frases, eu posso usar o que ou o que. E nessa daqui, que está em português, eu diria assim, ó. Em francês ficaria, c'est la femme, é a mulher, c'est la femme, qui apprend le français. Então, aqui eu usei o qui, qui com i. E a pronúncia desse qui, vamos por aqui, a pronúncia desse qui tem que ser bem aberta. Então, a pronúncia é assim, tá? Qui, 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 tá? Não é cair, é qui. Pronto. Então, a pronúncia tem que ser aberta. E aí, eu quero pôr um exemplo antes de frase que eu usaria o que. Pus primeiro em francês. E aí, deixa eu pôr aqui em português. Epa, é a mulher que eu amo. É a mulher que eu amo. Vira, c'est la femme, qui apprend. Por que aqui eu traduzi por qui e aqui eu traduzi por que? Que fechado. Porque, simplesmente, quando eu uso o que, é porque eu tenho um sujeito aqui depois. Então, a regra seria assim, ó. Qui e que servem para unir duas frases. Tá? Qui e que servem para unir duas frases. E aí, depois, a gente tem... Qual que é a diferença de qui e que? Eu sempre vou ter que, que é um complemento. Ele une complementos. Por exemplo, quando eu tenho que, sempre depois do que tem que ter o quê? Um sujeito. E depois um verbo. Que, sujeito, verbo. Olha aqui. Que, aí eu tenho um sujeito aqui e depois eu tenho um verbo. E o que, Elisa? O que, ele é um sujeito. Como assim ele é um sujeito? Então, o que, ele sempre vai ser qui, mas um verbo. Automaticamente, não pode ter sujeito. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser uma aula um pouquinho diferente. Gente, eu vou colocar uns exemplos aqui, sem a palavra. E vocês aqui vão me dizer se é qui ou se é que. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar isso aí. Olha só. Se eu dissesse assim... Essa é a sua homenagem, Théo. Você é portoar. Em português, esta frase aqui seria... O bebê que grita é o meu filho. O bebê que grita, o bebê que está gritando é o meu filho. Como vocês completam isso aqui? Vocês vão colocar qui ou vocês vão colocar que? Então, le bebê qui, 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 grita, é o meu filho. Ótimo. Por que não poderia ser o que? Porque temos um verbo diretamente aqui. Ao ter um verbo, obrigatoriamente, isto aqui tem que ser o meu sujeito. Le bebê qui crie, é mon fils. Le bebê qui crie, é mon fils. Vamos aqui a mais um exemplo e vocês vão me dizer como é que se completa. Vamos a uma próxima frase. Quase que eu coloquei a resposta. Pronto. Olha só, gente. Esta daqui significa o sobretudo. O sobretudo vermelho que eu comprei ontem. O sobretudo vermelho que eu comprei ontem. Quem sabe me dizer se é qui ou que. Aqui eu vou colocar que. Que, 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 que. Por que que eu vou colocar o que fechado? Porque, gente, presta atenção. Aqui a gente tem um sujeito. Vou sublinhar aqui o sujeito. E um verbo. Então, lembrem que aqui é que, porque aqui eu tenho um sujeito logo depois. Então, apareceu um sujeito, obrigatoriamente, é o que que vai ter que ser usado. A frase significa, ontem você me disse que hoje você viria mais cedo. E aí? Ontem você me disse que hoje você viria mais cedo. Será que aqui a gente vai falar qui ou que? Ontem você me disse que você viria mais cedo. Ontem você me disse que você viria mais cedo. Como que você colocaria aqui? Qui ou que? Ótimo. Maravilha. Então, sim, aqui a gente vai falar hier tu me dis que tu venia mais cedo, aujourd'hui. Ontem você me disse que você viria mais cedo hoje. Que, que, exatamente. Então, é com E, tá? Tchau. 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 Tchau.